Olá, meu amigo e minha amiga, começa agora mais um Super Feliz e o programa de hoje está imperdível. Vamos conversar com o talentoso Jairo Bonfim. Fique conosco, é o Super Feliz que está no ar. Ele vem construindo uma sólida carreira como intérprete, além de ser produtor de voz dos principais nomes do gospel nacional e é cantando desde os cinco anos de idade que desenvolveu uma musicalidade toda especial, além de possuir timbre e interpretação impecáveis, tudo com o objetivo de transmitir mensagens de fé e esperança e salvação também, além do amor que há em Jesus Cristo. Hoje no Super Feliz, com muita alegria, recebemos Jairo Bonfim. Tudo bem, Jairo? Que honra, Bianca. Que honra toda nossa. Obrigada por vir aqui. Há quanto tempo a gente está precisando trocar essa ideia tão especial. Hoje o Jairo também esteve conosco no Feliz ao Vivo. Verdade. E já peguei ele aqui, já trouxe rapidão para trocar uma ideia com você e também compartilhar com todos nós o que Deus tem feito em seu ministério. Glória a Deus. Muito obrigada, viu, Jairo? Eu que agradeço o carinho, você sempre, essa simpatia, esse carinho. A gente está já ensaiando para vir para cá. Tem muito tempo, é verdade. Então, não é? Desde os cinco anos de idade, cantando e sempre para Jesus. Olha, minha mãe tinha uma fita cassete, não sei onde ela... Eu fiquei triste com ela porque eu queria fazer uma cópia. Eu com quatro anos, ela cantando, cantando uma canção lá e eu com quatro anos fazendo uma segunda voz. Com quatro anos? E ela tem isso aí gravado. Ela tem, mas não sei onde já colocou, mas ela tem. Ah, deve, tem que achar porque é uma relíquia, né? É uma relíquia. É para guardar com muito carinho, mostrar para o teu menino, para os teus filhos, você tem dois filhos, né? E desde os cinco anos, então? Sim. Aí eu comecei a cantar na luna em casa e depois fiquei meio com vergonha, comecei a aprender mais instrumento. Minha irmã começou a cantar e eu comecei a fazer a segunda voz com ela, que era Joelma, aí virou uma dupla, Jairo e Joelma. Vocês viraram uma dupla. Era uns dois LPs na época ainda. Gospel. Gospel. Uau. Criado no Evangelho desde cedo. Desde sempre. Então, sempre você dedicou o seu talento, não é? A sua musicalidade para adorar o Senhor. Eu fiquei quatro anos, um tempo atrás agora, tem quantos anos? 15 anos, mais ou menos, que eu fiquei quatro anos na banda do Fábio Júnior, onde eu fiz o Secular também. Ah, sim. Olha, que momento importante também, né? É um reconhecimento entrar para uma banda de um cantor tão famoso, uma carreira de sucesso já estabilizada há tanto tempo. Como é que foi esse momento, essa participação na banda que você fez? Uma grande experiência, grande músico, um trabalho, assim, muito bom, de excelência, um trabalho romântico, respeito muito a música dele, a musicalidade dele, camarada super do bem também, muito legal, a equipe era bacana. Que legal. O introduzamento, o introduzamento era bem legal, era bem bacana. Foi uma experiência muito boa. Que demais. Você compartilhou aí com a gente, não é? Que aí o primeiro gravou com a sua irmã, a Joelma. Então, vocês viraram uma dupla. Então, era Jairo e Joelma? Jairo e Joelma. Ai, que bonitinhos. Depois, começamos a fazer back vocal. Até qual idade vocês seguiram como dupla? Olha, até minha voz começou a mudar, porque aí a minha mãe até nem entendia que eu não conseguia fazer a segunda voz, que eu não aguentava cantar, mas a voz ficava mudando. Sim, lá para os quê? Quantos anos? Doze? Doze, treze anos. Eu estava com doze, treze, e Joelma com uns dez, onze, assim. E aí ela seguiu o solo, a Joelma? Ou não? A Joelma seguiu. Aliás, não. Nós fizemos um trio depois, chamado Vocalize. Ah, que legal. É, aí fomos contratados. Até a Mara Maravilha contratou o trio na época. Olha. Fizemos um trabalho também, um CD. Aí depois a gente começou a fazer vocal para todo mundo, para todos os cantores. É difícil você falar qual cantor que a gente não fez ainda. Que demais. Na verdade, que já fez. Mas peraí, aí virou um trio, mas de onde veio essa terceira pessoa? Josi, minha irmã, mais nova. Ah, outra irmã, Josi. Acabei de falar dela, Josi Bonfim, que ela é a mais nova na época. Que demais. No segundo LP, ela até chegou a participar. Tudo com o incentivo da sua mãe. Minha mãe sempre... Cara, que legal, hein? Minha mãe que achou o dono da gente. Ah, que linda. E aquele negócio de chegar alguém que é influente, colocava para cantar. Olha. Canta aí, com vergonha. Na rua, onde quer que a gente tivesse, ela pedia para cantar na frente dos outros. Demais. Gente, é o Jairo Bonfim aqui compartilhando curiosidades com você. E chegou o momento de assistir um lindo clipe. Esse clipe que já tem mais de 200 mil visualizações no YouTube e traz uma linda mensagem de oração. Não podemos olhar o tempo todo para o que tanto amamos. Porque, afinal de contas, não temos controle sobre tudo, não é? Não somos absolutos em todos os lugares. Mas temos que crer e saber que Deus, sim, Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele está cuidando de nós. Então, confira. Jairo Bonfim cuida dos meus. Você está no Super Feliz, que hoje recebe Jairo Bonfim. E o Jairo Bonfim compartilhou conosco que daí, desde muito novinho, incentivado pela mãe, uma visionária descobrindo o talento nos filhos. A minha mãe fazia rádio em casa. Que linda, cara. Ela tinha um gravadorzinho deitadinho assim, não tem? Ai, gente, olha. Botava fita e fazia. Gente, estamos começando um programa na rádio. Inventava o nome da rádio. Para vocês treinarem? Agora vai, você vai ouvir cantando agora, Jairo, Josi. Ai, que amor. Mas para vocês era uma brincadeira? Era uma brincadeira, mas era muito legal, divertido. É, então. Para ela também era brincadeira. E ela gostava. Mas ela levava a sério. Parecia que era uma rádio mesmo. E o teu pai? Meu pai era mais aquele pastorzão que ora, que busca mais. Ele não ficava muito... Ele sempre admirou o nosso ministério, mas ele não é aquele que ficava... Eita, que coisa linda, elogiando muito. Não, ele fica só... Não era o jeito deles. Eu vi os bastidores ali, orando. Várias vezes eu vi meu pai assim, eu acordei, eu vi um gemido. Eu falei, o que é isso? Fui lá, eu vi ele joelho no pó mesmo ali, de boca no pó. Glória a Deus, hein? Lágrimas ali, chorando pela família. Até hoje é assim, jijua. Às vezes ele não está fazendo um trabalho de jijum pela gente. A gente não sabe... Aí está dando êxito aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Entendeu? Às vezes a gente não sabe o porquê que Deus era tão maravilhoso com a gente. Mas tem gente que ora por nós. É. Seu pai ora por você. Sim, sem dúvida. Eu tenho certeza que milhões de livramentos eu já tive porque meu pai ora por mim, porque minha mãe ora por mim. Isso é importantíssimo, que a gente ore por nossos filhos. É verdade. E você foi nessa carreira, vai, com as tuas irmãs, com a Josi e com a Joelma, até que idade? Olha, aí já foi, já... Foi meio que do quarto, na época que eu me alistei pro quarto, até 18 anos, até os meus vinte e poucos. Olha aí, olha aí, gente. Olha! Foi ontem, foi ontem. É. Pare de cantar com elas ontem. E foi numa boa? Que vocês se separaram ou alguém ficou chateado? Não, não, acho que no início é um negócio de irmão, né? É. Ah, sim. Dá um negócio assim, não sei o que, cada um tinha um projeto, um lancezinho. Mas até hoje a gente grava junto. Ai, que legal. Elas duas gravaram depois um CD, as duas juntas, agora estão em ministérios separados e estão querendo fazer alguma coisa, a gente tá ali em projeto, geralmente tá com o estúdio também lá em São João de Meriti, onde a gente nasceu. Que demais! É. E sempre pra Jesus também, né? Sempre pra Jesus. Não tem como ser diferente. Filho de pastor. Então a gente tem a base, né? É, tem que ser assim. Com certeza. É, pra ser feliz tem que ser servindo ao Senhor. É verdade. É verdade. Amém. Você confere agora um dos grandes sucessos do mais novo CD do Jair Bonfim, onde aqui ele divide o vocal com o Álvaro Tito, ícone da Black Music Cristã no Brasil, um dos grandes influenciadores musicais também, não é? O Álvaro Tito sempre fez uma apresentação além do seu tempo, foi até ele quem abriu as portas pra esse novo estilo entre os cristãos no nosso país. E você vai conferir agora, com Jair Bonfim e Álvaro Tito, esta linda canção pela manhã. Você está curtindo o Super Feliz com Jair Bonfim, que também é produtor musical. E como produtor musical... Eu também, muito feliz de estar na sua companhia. Eu imagino que como produtor musical, você exige sempre excelência dos teus produzidos, vamos dizer assim, né? Você procura tirar deles o melhor. Só que quando você vai fazer também, eu imagino que deve ser difícil, porque você tem o conhecimento estratégico de tudo, não é? Como usar aquilo... Eu estou tentando explicar assim, pra até o nosso telespectador poder acompanhar. Imagina uma pessoa que entende muito do assunto, como é que consegue lidar com a autocrítica. Então, como é que você consegue realizar seus trabalhos? Olha, eu sou muito chatinho demais. É. Todo mundo fala, não, tá lindo, vamos pra próxima. Não, aí eu fico ainda... Mas ele... Gente, mas tá bom. Eu falei, não, não, não. Eu fico até bater o martelo, não, não tá bom ainda, vamos fazer... A primeira música, então, meu Deus do céu. Sério? Quando vai gravar a primeira, demora uns três horas só na primeira. Depois não, depois eu peguei o timer. Entendi. Aquela coisa de estúdio ali, né? A primeira música, não, não, não. Depois, não relaxando mais. Aí você só libera quando você fala, pronto, agora gostei. Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. Tem gente que... Até temo. Trabalhei com o Leandro Simões na época. Ele, não, não, não. Acabou, não vou gravar de novo mais. Sério? Aí eu falei, Leandro... Aí eu fiquei quieto, eu fui pra próxima. Aí eu gravei a próxima, depois... Leandro, volta naquele negócio ali, senão eu não vou dormir, vou ficar depressão. O negócio vai ficar muito... Não vou conseguir comer, não vai ser legal. Aí ele voltou. É, aí teve que voltar. Muito bom. Não tem jeito. É mesmo, então você vai até o fim. Sim, porque eu penso nisso também, né? Porque se a gente tá ali pra passar pra pessoa alguma coisa, quando a pessoa ouve, eu falo assim, mas como vai passar? É claro que isso não tem nada a ver. Tem muita gente que não canta muito, que não faz muito aquilo que ensina, não faz muito bem aquilo que ensina, mas tem uma didática boa. Sim. E tem gente que canta muito, mas não sabe ensinar. Isso existe em todo ramo, né? Tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar. Tem gente que sabe até pouquinho, parece que aparenta pouco, mas tem uma didática, sabe passar pra pessoa. Né? E isso, isso não mensura aqui, se eu sei, eu não sei passar. Mas eu fico preocupado, se a pessoa vai olhar e vai achar, não sei o que, isso é muito chato. Então você, olha só. Muito crítico. Mais uma dica. Na verdade é, faça o seu melhor, né? Com certeza. Até pra conseguir dormir à noite. É isso. Negócio de falhar a voz. Eu falei, fiz o melhor que eu conseguia. Tá cantando uma daquela falha assim, meu Deus, não tem olhinho nervoso não. Mas depois eu falei, puxa vida, eu poderia ter ido pra um caminho que me facilitaria mais, por exemplo, uma nota que você dá um agudo no disco, pum, dá aquele agudo, todo mundo ouve aquela nota aguda e fica esperando aquilo ali no dia a dia, entendeu? Entendi. Eu ouvi até o Leonardo Gonçalves falando no dia a dia, falando, rapaz, aquela nota aguda, hoje eu consegui fazer. Olha. Fazer por quê? É por causa que você faz no CD e as pessoas criam expectativas e eu, em vez de aquilo ali. Então você, na tua cabeça, se eu criar outro caminho, eles vão falar que, eu tava conversando com uma vorotita sobre isso essa semana, eles vão falar que eu não consegui fazer. Mas é melhor que você crie outro caminho e faça bem do que você tente fazer o que você fez no CD e na hora não dá certo. Aí você é um vergonha. Olha. É o teu caminho. É mesmo. Pega essa aí. Pega essa. É o Jair Bonfim. E agora a gente vai assistir o videoclipe da canção O Louvor, uma letra de encorajamento e fé, destacando a importância de confiarmos e seguirmos em Deus. O louvor destrói muralhas. Então confira agora mais este grande sucesso. Jair Bonfim. Essa canção é minha e do Luiz Morena. Que benção. Aqui no Super Feliz. É isso aí, amigo e amiga. Você tá curtindo o Super Feliz. Hoje com Jair Bonfim. A gente vai pra um rápido intervalo, mas voltamos já já, né Jair? Já já. Já já. Claro, sai daí.